Oi, aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu vou te mostrar duas cidades secretas com fábricas de roupas baratas no atacado. E atenção, desde já eu quero te dizer que essas cidades são ainda muito pouco conhecidas aí entre a maior parte das pessoas que revendem roupas, hein? Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder essa oportunidade. Antes de mais nada eu quero te dizer também que eu separei uma mega lista grátis com vários contatos de fornecedores. Se você tiver interesse de ter acesso a essa lista e conhecer essas fábricas de roupas é só clicar no primeiro link aqui na descrição, fechado? Então corre lá e conhece também essa lista grátis com os fornecedores. O link é o primeiro aqui na descrição do vídeo, fechado? Jacutinga. Bom, a primeira cidade que eu quero comentar com você aqui nesse vídeo é a cidade de Jacutinga. Essa cidade está presente aí em Minas Gerais, ou seja, ali bem no interior do estado de Minas Gerais. Nessa cidade existem vários e vários fabricantes de roupas de malhas. Então se você é alguém que busca aí a fonte de malhas baratas no atacado, essa cidade é com certeza a fonte que você está buscando. Beleza? Dentro dela você encontra aí vários e vários e vários fabricantes que trabalham com roupas de malhas baratas no atacado. Vale super a pena você conhecer essa cidade. Ela é muito famosa aí quando o assunto são malhas no atacado. Porém, muita gente ainda não conhece essa cidade. Então se você tiver essa oportunidade de conhecer Jacutinga, não perca tempo e vá lá conhecer essa cidade. Porque eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Moticião. A cidade de Moticião está ali também pertinho de Jacutinga e também está presente no interior de Minas Gerais. Essa cidade também possui aí vários e vários fabricantes especializados em roupas de malhas no atacado. Então, tanto Jacutinga como também Moticião são consideradas ali a fonte quando o assunto são malhas baratas no atacado. Se você mora aí próximo à cidade de Moticião ou se você mora aí de repente próximo ao estado de Minas Gerais, eu sugiro fortemente que você conheça essas cidades. Porque lá você vai com certeza encontrar excelentes fabricantes de roupas. Muitas roupas que são vendidas no Brás saem dessas duas cidades que eu falei com você aqui. Então esses locais, apesar de serem pouco conhecidos aí ao redor do Brasil, entre sacoleiras e revendedores, são a fonte de muitas roupas baratas quando o assunto são malhas. Essas cidades que eu citei para você fazem parte do circuito turístico das malhas. Além de Moticião e Jacutinga, existem também outras cidades que tem ali também confecções que fazem malhas muito boas e também muito baratas no atacado. Procure aí na tua região, através de redes sociais, excursões que viajam para esses locais. E não deixe de investir em uma viagem até lá. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço e até o próximo vídeo!